Estava ali, também chorou, despiu-se e caminhou também. Também sentiu o frio e a dor dos seus irmãs, sentiu saudades dos céus. Também pediu ao Pai, que terminasse todo o mal. Eu fio, esperando a ferida curar. E desvio pelos que já perderam o ar. E enquanto existir um lugar de paz, vou habitar. E aqueles que partiram, eu ficarei. E os que resistiram, eu resistirei. E voltarei por armas de paz. Eu fio, esperando a ferida curar. E desvio pelos que já perderam o ar. E quando existir um lugar de paz, vou habitar. Eu vivo, esperando a ferida. Por agora, que respiro, pelos que já perderam, voar, enquanto insistir o lugar de nós, voar depois.